Hey galerinha Simmer, aqui é o Mistura Tube Sims e estamos de volta com o T-Sins 3 com a série do Sobrenatural com a nossa bruxinha Vena e hoje é o nosso 16º episódio do especial Mistura Tube Sims que serão vídeos todos os dias durante esse mês não, durante esse mês, é, durante dois meses, esse mês e o mês de abril inteirinho e no último episódio eu vou mostrar pra vocês que o Merlin está, digamos, entre a gente, só que oculto ele não tá aparecendo, não sei porque ele não tá aparecendo, ele deve ter bugado então, de novo, vocês me deixaram lá algumas dicas do que eu podia fazer alguns falaram uma coisa que eu já fiz, falaram pra colocar o Merlin pra adoção mas eu mostrei pra vocês que não dá, é, não dá pra colocar ele pra adoção porque realmente ele deve tá bugado e falaram também que a, é, que o mod Master Controller tem uma que eu consigo deixar mais de 8 Sims com o Master Controller sim, tem isso mesmo mas só que pra você ter mais de 8 Sims na sua casa você precisa de 3 mods, não é só do Master Controller você precisa do Porta... é... 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 gente... Portrait Painel você precisa desse, você precisa do Master Controller e você precisa do All Some Mod alguma coisa assim você precisa desses 3 mods juntos no seu jogo aí sim você consegue ter mais de 8 Sims na sua casa e vocês falaram que eu tenho só 6 Sims jogáveis não gente, eu tenho 7, porque eu consigo mudar pra tela do... da Paçoca então, os animais... gente, olha a minha voz coisa ruim então, a Paçoca conta como um Sim jogável então... essa minha voz tá horrível, gente horrível só porque eu tô tentando explicar então, tem a Vena, o Lin, 2, 3, 4, 5, 6 as crianças, é... o pessoal da minha família deu 6 mas os animais também contam como Sims jogáveis então eu tenho 7 Sims jogáveis no caso, com o Merlin, eu tinha 8 e se o gatinho tivesse aqui, eu teria 9 Sims jogáveis aí eu perguntei pra vocês se quando eu transformassem... é... transformasse as... os bonequinhos imaginários em Sims normais eles seriam um Sim jogável tipo, um Sim jogável que aparece aqui a fotinha dele pra mim clicar e mexer nele pra ele jogar isso que é um Sim jogável quando ele não é jogável, é igual... você pega o seu Sim... contrata um mordomo... aí ele mora na sua casa... você consegue ver... mas só que você não joga com ele então, a fotinha dele não fica aqui pra você jogar igual a Ocilda ela mora aqui na minha casa eu chamo ela pra sair, ela limpa tudo mas só que eu não consigo jogar com ela porque ela não é jogável foi isso que eu perguntei sobre as bonequinhas imaginárias lá dos... dos meus filhos e sim, eu sabia que ela não tinha se tornado real mas ela apareceu em forma humana por isso que eu achei diferente porque foi a primeira vez que aconteceu e se ela tivesse se tornado real ela não estaria mais dessa forma de boneco então, como tinha parecido eu achei, nossa, que legal, né? que bom que aconteceu junto com vocês, né? pra vocês verem o que aconteceu e... o que mais? deixa eu ver... sobre o Merlin é... falaram que eu posso desativar as atualizações da Origin sim, eu posso desativar as atualizações da Origin só que o meu T-Sins 4 também tá na Origin então eu tô com medo de desativar as atualizações e não atualizar sozinho mais o meu T-Sins 4 agora eu não sei se... é... quando você desativa respondam pra mim, por favor quando você desativa lá na Origin as atualizações automáticas ele vai desativar de todos os jogos que você tiver não é? na verdade? não é isso? se for, deixa aqui nos comentários porque eu preciso atualizar sempre o T-Sins 4 o T-Sins 3 eu poderia fazer o seguinte voltar ele... nossa, gente, me desculpe pela minha voz, tá? de verdade eu podia voltar ele pra 1.67 e depois disso eu podia colocar o mod aí o jogo não ia atualizar automaticamente porque eu ia tirar o... o negócio de atualizar automático então... é, eu poderia fazer isso só que eu tô pensando no meu T-Sins 4 também porque ele atualiza sozinho e direto quando tem atualização eu não preciso ficar colocando pra atualizar ele já faz sozinho e isso é muito prático pra mim agora... se eu tirar a atualização automática eu vou conseguir atualizar manualmente o T-Sins 4? deixa aqui nos comentários porque daí eu posso fazer isso e posso instalar um mod aí eu consigo Merlin e o gatinho de volta então deixa nos comentários, por favor que eu vou ler todos hum, minha voz melhorou bom a Vena tá... ela tá bem ah, eu tô querendo... eu tava querendo ir lá no... na loja de conveniência pra comprar... como que fala? pra comprar insetos onde que fica essa loja mesmo? aqui visitar vamos lá, Vena e deixa eu ver o Lian quero ver se ele já leu os livros que precisa já leu aqui tá aparecendo pra reler então eu vou colocar... ele tá... praticamente bem eu vou deixar ele usar o banheiro nossa, esse banheiro que sujeira você vai usar o banheiro, Lian e vamos fazer mais descobertas de poções aqui descobrir poção quero descobrir todos os tipos de poções e as meninas estão bem tem uma no chão não, tem uma aqui no cadeirão e tem uma no chão a que tá no cadeirão provavelmente daqui a pouco eu já tô chorando querendo descer nossa, Vena que perigo por que você não passou pela ponte, hein? bem que aqui podia dar pra patinar, né? mas não dá porque o lago é muito... muito pequeno o espaço é muito pequeno pra eles patinarem mas eu sei onde tem um lago nossa, que roupeça você tá louca? tá frio pra você colocar seu biquíni gente, a Vena tá muito doidona então é... do lado de onde ela trabalha porque ela trabalha dividente, né? que fica naquela carrocinha cigana lá do lado tem um lago e quando congela o lago fica congelado lá e ele é bem maior então qualquer coisa eu vou levar a Vena e o Lian pra patinar lá porque eu acho super romântico, gente eu acho super fofinho os dois patinando é muito legal levar o pessoal pra patinar no gelo quando tem, assim quando chega a época de inverno e se você quer se você quiser que o seu jogo fique com com todas as estações do ano você precisa comprar a expansão estações, tá? não é todo mundo que sabe por isso que eu tô falando é bom deixar claro aqui se você quiser que neve no seu jogo que chova que fique verão inverno primavera outono você precisa dessa expansão estações que é muito é muito legal vale muito a pena comprar e eu tenho que ver aqui comprar eu tenho que ver se eu acho insetos e deixaram também lá nos comentários que tem um traço que você compra e fica marcado no mapa onde fica os bichos onde fica os animais exóticos tipo tartaruga essas coisas fica marcado também onde fica os insetos eu já tinha visto isso porque eu comprei uma vez lá no desafio dos não como que era? no desafio dos sete bebês no T63 mesmo eu tenho uma série aqui no canal que eu já acabei e lá eu comprei esse negócio essa alguma coisa de coleção colecionável eu não lembro o nome do do tracinho que você compra para você receber um negócio que fica no inventário aí você coloca o que você quer achar no mundo se você quer achar pedras essas coisas que são mais caras para vender você coloca lá e ele e quando você vai para o mapa você acha os pontos onde eles estão então é só ir lá e coletar realmente eu precisava disso porque eu preciso muito de insetos e é difícil achar aqui nas lojas nessas lojas aqui de conseguir nada eu não acho gente inseto então eu vou ter que comprar vou até ver o nome aqui dessa recompensa olha eu estou com 45 mil capaz que eu compre é porque daí eu vou conseguir pegar mais insetos para fazer mais tipos de poções né que eu estou precisando mesmo deixa eu ver onde está eu tenho 45 mil de recompensa duradoura que bom eu esqueci o nome assistente de coleções é esse aqui mesmo aí você compra vai vir esse negocinho aqui vai ficar no seu inventário eu acho que eu vou comprar para pegar os insetos que tiver por aqui comprei aí ele fica aqui no inventário vou mostrar para vocês aqui aí você clica aí você procura o que você quer conchas tartarugas cobras roedores lagartos pássaros insetos sementes peixes e ele vai marcar no mapa onde tem eu coloquei insetos aí eu venho aqui e mostra onde tem os insetos no mapa olha aqui aqui perto da loja também tem vários então eu vou catar todos eu vou pegar todos os insetos que eu consegui achar a última vez que eu vim aqui nessa loja não tinha inseto aqui era só para mim não conseguir mesmo aí tudo que estiver brilhando assim é o que você tem que pegar que ficou aparecendo no mapa e aqui eu não estou conseguindo ou travou não, não travou não que bom menos mal vamos ver então tem aqui tem esse que eu não estou conseguindo pegar aqui pegar tinha para cá aqui ó aí tudo que você quiser pegar vai aparecer no mapa aqui para você vou pegar esses insetos maravilhosos que eu estou precisando aí tem alguns aqui aqui ó aqui é a minha antiga casa falei que aqui tinha inseto mas eu não estou conseguindo pegar está debaixo ali da árvore então eu não vou pegar dali vou pegar de outro lugar daqui cadê? para você achar ele fica brilhando só que eu não estou achando eu não estou achando deixa eu clicar bem em cima caramba eu sou vesga ou não estou achando mesmo? estou meio vesga ah deve ser aqui né ah não esse daqui é uma pedra eu vou recolher porque eu tenho aquele negócio de cortar joias né então tá vou deixar a venda coletar essas coisas e não sei porque ela colocou esse biquíni porque ela tem a roupa de frio dela ela está trocando de roupa totalmente diferente do que a estação né está colocando roupa de academia está colocando aí ó roupa do trabalho ela está trocando não essa daqui é roupa de festa ela tinha que colocar a roupa de frio dela nossa que trabalho da chata nossa nossa gente olha travou fazia tempo que não acontecia isso no assim no sobrenatural aquela última vez que aconteceu nossa fiquei morrendo de medo porque travou estava dando umas travadas muito feias no meu jogo mesmo que eu não conseguia gravar mais espero que não acontecesse de novo porque travou aqui e está demorando para voltar senhor senhor volta Vena você precisa pegar os insetos estou esperando estamos esperando ae aí ó ela está trocando de roupa tudo errado e ela não está indo para pegar olha Vena eu troco sua roupa pelo amor está complicado trocar de roupa agasalho agora sim está certo agora eu vou ter que marcar tudo de novo cadê o bicho aí ó o inseto sumiu o senhor viu olha o meu tartaruguinho que bonitinho eu vou pegar tem que ver onde tem insetos tem que vir aqui de novo sumiu que saco colocar em peixes aí agora insetos de novo caramba só porque ela ia pegar que bosta comprei um negócio de bobeira ai por que não está aparecendo insetos de novo bugou gente olha pela minha sorte bugou nossa incrível incrível aqui estava lotado de bichinho e nem no mapa está aparecendo ainda de novo que saco o que é isso eu vou pegar essas pedras também não sei porque bugou é Vena capturou um exemplar exemplar de tartaruga de voo do vermelho tá tá bom vamos olhar aqui realmente não está aparecendo mais tá deixa assim fiquei um pouco nervosa fiquei um pouquinho nervosa vamos para casa Vena para de ficar trocando de roupa desse jeito está doida menina meu Deus nossa meu jogo está muito louco não é possível estou trocando de roupa toda hora ai senhor viu vamos para casa já a pessoa para no caminho para ficar trocando de roupa sim não dá né Vena assim complica a vida e a Pandora está chorando Pandora está chorando vamos lá Vena ver o que ela quer ela está com o seu céu baixo é vem Vena vamos alinhar atacar com garra fazer cócegas preciso ensinar minhas filhas a falar bom ela está bem mais ou menos bem eu já posso colocar para ela ensinar a Pandora a falar vamos lá Vena e o Leon o que você está fazendo ainda está aqui nas pesquisas das poções ah e aqui é o castelo de fadas deve acender as luzes só que eu não consigo entrar só uma fada que consegue entrar nessa casinha isso estava toda chorona e vocês meus filhos dormiu como um morto vampiros gostam de dormir profundamente o que é uma troca justa com sua falta de pulso ah brinca com ela hangulose o que mais brincar de pega-pega brinca de alguma coisa isso filha você vai aprender a falar e agora o Apollo está aqui na casinha e cadê a branquinha imaginária está aqui no inventário isso filha você tem que aprender a falar com a mamãe está brincando aqui cadê ela está subindo a escada aqui oi filha aprende a falar a mamãe está te ensinando e você Lia temos que descobrir muitas poções principalmente de tornar um sim real de tornar um boneco imaginário real e você descobre aqui nessa mesa de poções Lia está de plantão hoje e pode precisar voltar ao hospital para ajudar ele descobriu alguma finalmente Lia conseguiu a fórmula correta de metamorfose de amigo imaginário ele conseguiu a fórmula olha finalmente Lia conseguiu a fórmula correta da metamorfose de amigo imaginário Lia você é um gênio parabéns ele recebeu 1.024 referente ao seu afastamento remunerado e meu filho todo doido correndo com o bonequinho imaginário dele só que eu acho que eu só vou conseguir tornar real se eu tiver o mod então por favor me respondam aqui se eu a pergunta é vou fazer a pergunta de novo lá na Origin você pode tanto deixar para a Origin atualizar seu jogo sozinho como não então lá tem a opção atualização automática se eu cancelar essa atualização automática o meu T604 não vai atualizar sozinho né acho que não acho que tanto o T603 quanto o 4 não vão atualizar sozinhos mas aí o T603 eu não vou atualizar mais eu não vou atualizar para 1.69 porque é o seguinte se eu voltar a atualização para 1.67 eu sei que eu já falei isso mas eu tenho que falar de novo se eu voltar para 1.67 a Origin vai ver que está desatualizada e vai atualizar sozinho para 1.69 se eu tiver com o mod vai dar problema no meu jogo então por isso que eu tenho que voltar o jogo colocar o mod e tirar a atualização da Origin porque daí não vai ter como ela atualizar meu T603 aí ela não vai atualizar mais meu T603 e eu vou poder ficar com o mod e ter mais de o T603 na família mas o é o T604 eu não vou conseguir não vai sair atualização e não é quer dizer vai sair atualização só que não vai atualizar sozinho né então eu consigo atualizar ele manualmente lá na Origin tá gente meu T603 é original e é da Origin eu comprei na Origin para quem tem dúvidas eu comprei lá então por isso que eu estou com essa dúvida quero saber sobre o T604 também porque eu não tenho só o T603 lá eu tenho o T604 também então sempre quando sair atualização ele já vai atualizar sozinho é muito prático por isso que eu quero saber se eu consigo mesmo se eu tirar a atualização se eu vou conseguir atualizar manualmente lá na Origin o meu T604 então se vocês já fizeram isso deixa aqui nos comentários porque eu preciso saber porque daí eu já instalo logo aí o Merlin volta eu acho né espero que sim aí eu adoto o meu gatinho que eu coloquei para adoção eu pego ele de volta então é muito importante o comentário de vocês aqui sobre isso aí eu também deixo as bonequinhas imaginárias real já que eu já consegui a poção gente ai estou muito emocionada então eu quero que vocês me respondam por favor vai ser de grande ajuda e para melhorar o jogo né para ser melhor ainda aí eu explico para vocês certinho como faz para vocês também terem mais judicinhos na casa de vocês tá então é só me ajudar vamos lá filha eu não vou ficar atualizando muito atualizando estou falando tanto de atualização que eu estou ficando doida não vou ficar acelerando muito o jogo porque senão vai travar vai ficar travando vamos aprender a falar filhinha conversar com a mamãe e o Leon está aqui ele descobriu mais uma poção finalmente o Leon conseguiu a fórmula correta da fluxo urinário você aqui está ligando atende aí primeiro depois você vai descobrir outras poções nossa ele está muito cansado Remendão Remendão se tornou um brinquedo muito especial para a Athena Beweat quem sabe o que pode acontecer se ela continuar brincando com ele talvez eles continuem bons amigos quando crescerem quando ela crescer Remendão gente é muito legal esses esses nomes que vem com o bichinho imaginário eu não sei se eu vou trocar os nomes deles quando eles virarem pessoas de verdade porque para mim saber que um dia eles foram um bonequinho imaginário entendeu não uma pessoa de verdade então eu acho que eu não vou trocar os nomes e Suzana Moreno quer saber não Leon não quer ir a um encontro com você que isso porque eu achei meu nome casado para comer eu coloquei comer aqui para sair gente caramba ele precisa comer tomar suco de plasma porque eu coloquei para ele comer sobras tinha esquecido que ele não come né ai a sopa quente está azeda sopa quente e azeda que nojo deixa eu tirar a sopa daqui que nojo depois que ele comer eu vou deixar ele dormir tá vamos lá ai o privado ela estragou a criança está chorando aqui vamos trocar a roupa dela peraí só pausando para conseguir fazer as coisas é trocar a fralda suja o que mais que ela quer ela está com sono eu vou colocar aqui ler para dormir ela nunca fez isso né tipo ela já fez com o Arthur que o Arthur sempre pedia mas eu vou fazer com ela os bebês oi filha vamos dormir a mamãe vai ler para você vamos lá e você está bem tranquila brincando eu acho que esse que é o remendão né deixa eu ver é remendão olha a Athena fica muito tranquilinha brincando com o remendão o bom é que o social deles aumentam né a diversão aumenta esse o quarto aqui é da Pandora da Athena depois eu cuido dela ler para ela dormir vai ser um pouco difícil com o outro chorando aqui né Lian não atende esse telefone tá vem cuidar da sua filha é o que que ela quer tá com fome higiene baixa nossa filha tá difícil né tá com fome dar comida no chão não primeiro eu vou trocar essa fralda trocar a fralda suja e dar comida no chão para de chorar filha sua irmã vai dormir nossa gente é fate ou fight macduff quer saber se Lian Bill Witt gostaria de um encontro que mulheres taradas não ele não quer encontro ah ela dormiu sozinha o Lian não precisa me ajudar Lian opa Vena então cuida dela porque a Pandora dormiu sozinha o que mais o que que eu vou fazer dar comida no chão depois eu vou trocar essa fralda filha vamos Lian hoje o Lian vai dormir lá no caixão aqui ó porque enche melhor as necessidades dele se você tem um vampiro na sua casa a melhor coisa é comprar aquele caixão que enche melhor as necessidades claro que uma cama normal ele vai conseguir dormir igual quando ele não tá muito cansado eu coloco ele pra dormir lá com a Vena aí enche também todas as necessidades só que aqui enche mais rápido e melhor né então eu deixo ele dormir lá também vamos filha come isso mama e a mamãe vai te colocar na cama pra dormir não Vena você vai ter que ficar aqui senta aqui enquanto ela tá mamando vou ter que esperar né gente cadê o Apolo ainda tá aqui dentro do nossa ele tá dormindo aqui é o aniversário de Arthur e é o aniversário de Apolo gente como o tempo passa rápido né os meus meninos já vão crescer gente ai que tristeza dá uma dor no coração porque eu amo quando eles são pequenos mas vamos ver como eles vão ficar adolescentes né já é o aniversário deles então o Lian tá dormindo esse barulho é muito chato que é da chaleira eu já tinha comentado com vocês minha mãe tá esquentando as coisas aí fica esse barulho horrível dá muito nervoso esse barulho gente é agora ela precisa dormir né vou colocar ela aqui no berço colocar a Athena no berço deixa eu ver vamos dormir filha agora tem que cuidar da Vena né tadinha vamos nanar filha agora a Vena vai vir comer uma fatia de bolo não tá azedo pelo menos né essa sujeira depois ela vai limpar tudo deixa eu ver ele saiu da casinha já deram uma apresentação amistosa a Fago como assim se ele não enxerga o dele é agitinho a Fago é do irmão como que ele quer dar apresentação amigável sendo que ele não vê deixa eu pausar falar sobre o amigo imaginário vou deixar os dois se comunicando ah não vai ter escola agora mas eu posso colocar porque se indo da escola ele já pergunta peraí falar sobre o amigo imaginário vamos pra escola meus amores mamãe vai cuidar da casa daqui a pouco a Vena trabalha também né daqui 5 horas e a clientela dela tá ruim ela precisa manter um bom relacionamento com os clientes isso é verdade gente e o que aconteceu com a paçoca paçoca meu it acaba de surtar com o Arthur sabe sei lá porquê credo como paçoca esquisita realmente essa eu ia falar essa cachorrinha essa gatinha é estranha mas ela é muito fofa tem cor de paçoca mesmo né alguém tem que brincar com ela o seu céu tá baixo o Lian tá dormindo ai Lian ele só trabalha de noite mesmo então eu vou fazer ele cuidar um pouquinho dela ele tem que levantar primeiro ah ela fica assustada com os fantasmas que tem aqui em casa tadinha ela é arisca ela é tudo gente é dar petisco falar com deixar cheirar a mão vamos ver se ela vai deixar eu escovar ela isso isso Vena vamos limpar toda essa sujeira porque a sua cozinha tá que tá hein tá que tá vamos lavar tem mais coisa aqui essa sopazeira que nojo né meu Deus ai depois eu vou deixar ela dormir deixa eu ver se ela tá chorando não tá dormindo que bom que ela tá dormindo ainda né gente elas ficaram a coisa mais linda desse mundo as duas olha minhas princesas princesinhas então vamos lavar o que que tá acontecendo aqui competição melhor da exposição o que que é isso ah tá acontecendo lá na academia eu nunca fui na academia aqui do sobrenatural nem sei como é você vai limpar isso que tá nojento vai limpar isso aqui também isso aqui né Vena vamos limpar tudo ah tá deixa eu ver se consigo arrastar aqui aquele ali também pronto agora dá pra ela limpar ah uma emergência no hospital e Niam Beauty precisa ir até lá ajudar ok ele vai trabalhar dura deixa eu ver a paçoca a paçoca tá bem ela se sentiu amada sempre quando você escova o animalzinho ele se sente amado gente muito fofa vamos Vena terminar de arrumar essa casa coitada do Liam né já teve que ir trabalhar mas é assim vida de médico né tem uma emergência tem que ir vamos limpar tudo deixa eu ver se a nenê já acordou não ela tá dormindo ainda vamos Vena tem que terminar de lavar tudo aí você já pode ir dormir porque daqui a pouco ela vai ter que trabalhar ai o que aconteceu comida desperdiçada que comida que tava boa ah sei lá a sopa tava azeda já tava marcando já tava deixando bem claro que tava ruim nossa tem mais louça 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 tem mais louça suja aqui no lote deve ter ah tá tinha aquele prato eu já vou tirar essa mesa aqui esse negócio apesar que eu podia dar uma dar uma festa pros meninos né então eu não vou tirar não agora ai quebrou a pia beleza viu vai Vena você consegue arrumar pilha de autorizações de saída entrega autorizações de saída na prefeitura antes de o tempo acabar para melhorar seu desempenho escolar tá bom então você vai entregar as autorizações filho chama o técnico então e ela já vai dormir deixa eu ver se ela tá chorando tá dormindo ainda mas daqui ah já tá acordada melhor eu dar comida porque senão vai ficar chorando já vai chorar né melhor comida em cadeira alta tá daqui a pouco o técnico tá aqui e a Vena precisa dormir tadinha vamos lá Vena vamos lá cuidar do neném que bom que a que a Atena tá dormindo ainda e a Atena também todas as cidades dela tá cheia peraí filha a mamãe vai te trocar e ela ficou com essa roupa né aqui o tempo todo a roupa formal dela chorona chorona da mamãe vamos lá papá como é 11 e pouco da manhã vou dar mamadeira ainda não ela deu comida então tá bom apesar que daqui a pouco ela vai chorar de novo né mas pelo menos a Vena vai dormir um pouquinho vem Vena ver se dela também tá estragado ai já chegou o carro pra trabalhar coitada vou deixar ela dormir um pouquinho colete uma joia arco-íris e amante para o instituto Bloom de Bem-Estar ai sempre aparece isso não dorme um pouco Vena depois você vai trabalhar então galerinha Simmer eu vou ficando com esse vídeo por aqui por favor me respondam aqui nos comentários o que eu perguntei e eu vou ficando com esse vídeo por aqui espero espero que eu consiga através das respostas aqui espero que eu consiga trazer o Marnie de volta e o gatinho também e até mais Sims como o bonequinho imaginário né dos dois ou dos quatro né que as meninas vão crescer e também vão continuar com os bonequinhos imaginários então eu quero crescer todo mundo eu quero transformar em sim de verdade que eu não sei eu acho que vai se transformar num sim jogável por isso que eu precisava do mod também então deixa aqui nos comentários e que eu vou ler todos e é isso até o próximo vídeo até amanhã tchau tchau